Tá do ladinho, né? Ah, tá louco. E a pergunta, já que não quer calar, né? Por que Boi Selvagem? Nossa, a pergunta é a clássica. Não, é a clássica. A gente já deve ter respondido. Acho que todo dia tu responde, né? Mas é muito simples a pergunta. É... A resposta é mais ou menos simples, na verdade. Quando eu era mais novo, sabe aquele nome de jogo que tu bota quando tu... É um nome muito aleatório que tu dá nos jogos. Vai criar um nickname lá no joguinho e aí tu bota. E eu sempre fui gamer, né? Quando eu era mais novo. Até hoje. Parei faz pouco desse. Larguei do vício. Mas aí eu tinha um gato que era... Um gato angorá com persa, um gato gigante, tá vivo. Tem 20 anos o gato. Caraca! Ah, não, pô. Tá empalhado, né? Perto do gato. Não, tem como, cara. Eu jurei 20 anos, irmão. É o que tu postou nos stories hoje? Não, não. Ah, essa é a outra. Essa que eu tenho aqui. Esse outro, ele vive na loja da minha família. Ah, tá. E aí o gato era muito grande, a gente chamava de Boi, né? E aí... Cara, lá de 12 anos atrás eu tinha o nome no jogo de Boi e aí foi ficando. Aí quando eu comecei a viver de stream, que eu decidi virar... Tentar virar streamer. Aí eu pensei, cara, eu preciso pegar um nome... Posso botar meu nome? He ser gamer, he ser gamer. Todo mundo fazia na época. Eu botava só o primeiro nome gamer no fim, ou algo do tipo. Aí eu pensei, vou botar um nome que possa envolver uma comunidade pra quando as pessoas me acompanharem no vídeo ou me acompanharem na live, eu poder receber eles de alguma forma. Então, ao invés de eu falar, seja bem-vindo à live, quando a pessoa me segue, ou seja bem-vindo aos membros, quando a pessoa paga, eu falava, seja bem-vindo à Boiada. Ou seja bem-vindo à Boiada de Elite. Ah, massa! Então, foi uma estratégia de marketing junto com o nome que eu tinha e uma indecisão de não saber o que pôr de nome mesmo, sabe? Quando tu tá na dúvida... Que irada! Tá, e o selvagem é disso aí tudo, misturado? O selvagem é porque o boi geralmente é castrado, né? Eu pensei que eu vou botar o boi selvagem pra... Pra me diferenciar, me destacar. Dá uma quebrada no nosso... Pô, é uma ligação dos dois nomes, um negócio louco, tá? Mas existia boi selvagem mesmo, faz muitos anos que não existe. Tipo, já teve... Acho que uns 500 anos atrás, se não tô enganado, existia... Foi o último boi selvagem que existiu na Terra. E que tem o touro hoje, né? Ué, estilo dinossauro o negócio. Tem toda uma história, velho. Mas o boi selvagem... Tem o boi selvagem. Pesquisar e jogar no Google aí, vão ver que tem o boi selvagem. Ancestral do boi selvagem. Eu joguei boi selvagem no TikTok hoje. Gente, eu me perdi entre os teus vídeos e vídeos de boi brigando. Mano, daí eu assistia, tipo assim, um teu, daí eu passava. Eram uns boi fechando o pau, assim, ó. Daí eu passava, daí eu caí num de cavalo, que o cavalo levou uma coisada do boi. Eu falei, meu Deus, eu preciso de ter mais concentração. Joga boi selvagem no TikTok. É um pouco teu, um pouco boi mesmo. Um pouco teu, um pouco boi. É que eu não uso tanto também o TikTok lá. Mas é muito... Meu, é muito... A galera tá 100% ali, tipo, a galera mais nova. Eu não usava, eu fiz alguns vídeos que estouraram. E eu fui pra 100 mil seguidores, quase. Eu devo estar quase 100 mil, acho. E eu postei muito pouco vídeo. E eu postei muito vídeo.